Galera, olha só a enquete na tela do nosso canal, vamos aqui dar mais uma conferida aqui na enquete do Fashion Battles, vamos ver aqui sem enrolação como estão esses números, olha a Fernanda Bed com 22,44, Lucas Henrique 23,16 e Rodriguinho com 54,37, olha só como esses resultados caíram aqui para o Rodriguinho, mas sendo o Rodriguinho estava deixando com um pouco mais de 70% em outras enquetes ele ainda recebia 85% e aqui ele está recebendo 54%, olha para você ver que diferença grande, vamos entender que Rodriguinho mesmo assim está deixando o confinamento aqui, pelo menos é o que esses resultados de enquete mostram, mas eu pergunto para vocês, comente aqui em questão abaixo desse vídeo, quem vocês querem fora e porquê, quero ver o seu comentário e voltamos daqui a pouquinho com mais resultados. para vocês, ok?